Por falar em retaliação, a Rússia anunciou a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães em resposta a outra expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha. A relação entre os dois países se deteriorou após o início da invasão russa-Ucrânia e o apoio de Berlim a Kiev. A Rússia anunciou neste sábado a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães em retaliação uma medida semelhante tomada pelo governo alemão. A informação foi confirmada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à televisão estatal Osvesda. De acordo com a representante, a medida foi adotada pelo governo do presidente Vladimir Putin em resposta à expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha. Moscou, que acusou Berlim de continuar a destruir demonstrativamente toda a gama de relações russa-Alemanha, notificou o governo alemão que vai limitar a um número máximo de funcionários nas missões diplomáticas no país, fato comunicado ao embaixador Ghes Andréas von Geir no início do mês. Contatado pela AFP, o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha não confirmou a expulsão de diplomatas russos, limitando-se a indicar que esteve em contato com Moscou nas últimas semanas por questões de pessoal. Os dois países tiveram por anos fortes laços, principalmente no setor de energia, em que Berlim é dependente do gás russo. Mas as relações se deterioraram depois do início da Operação Militar Russa na Ucrânia. Berlim aumentou seu apoio financeiro e militar à Kiev, além de fornecer armas e tanques Leopard. Berlim. Berlim. Berlim.